Alô meu parceiro Zé Márcio, da Lupa Zé Márcio e Senna Claba, segura aí! Eu te amo Sem vergonha! Eu te quero Eu espero Ganhar um beijo com sabor de chicletes Eu te amo, minha espiriguete Oh yeah! Oh yeah! Joga pra cima! Talismã do forró! Toda menina na moradeira É chamada de espiriguete Já vai pro baile com suas amigas E fica nascendo chicletes Todo mundo olha, mas ninguém se mete Eu te amo, minha espiriguete Todo mundo olha, mas ninguém se mete Eu te amo, minha espiriguete Oh yeah! Eu te amo Vem comigo, vem comigo Eu te quero Eu espero Ganhar um beijo com sabor de chicletes Eu te amo, minha espiriguete Eu te amo, minha espiriguete Eu te quero Eu espero Ganhar um beijo com sabor de chicletes Eu te amo, minha espiriguete Eu te amo, minha espiriguete Todo mundo olha, mas ninguém se mete Todo mundo olha, mas ninguém se mete Eu te amo, minha espiriguete Oh yeah! Eu te amo Galera do sul de mineirais Vem comigo Eu te quero Eu espero Ganhar um beijo com sabor de chicletes Eu te amo, minha espiriguete Oh yeah! Eu te amo, minha espiriguete Eu te amo, minha espiriguete Eu te amo, minha espiriguete E eu falo, três corações, três puta magia, vem comigo, os chatares mandam forró, vem, vem, é show, só forró.